Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam ou Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje vou trocar ideia com você sobre um tema que eu tava afim de trocar ideia há muito tempo. A gente precisa de conversar, que é basicamente sobre o que é um PC Gamer. Um tema que, por sinal, gera muito ódio entre as pessoas e muita briga na comunidade do nicho tech, comunidade de hardware em geral, principalmente por conta de vídeos, como eu mesmo já fiz, de PC Gamer de R$ 600, o dispositivo de R$ 300 que roda tudo, PC Gamer de R$ 1.200. Está sempre muito o que falar, porque muitas pessoas, principalmente da antiga, que assistem conteúdos de hardware há muito tempo, têm a noção entranhada dentro delas que um PC Gamer tem que ser um PC extremamente potente. Naturalmente, quando eu falo de PC Gamer aqui no canal, eu tô falando de um PC exclusivo, um PC focado em jogos. Mas não necessariamente quer dizer que um computador focado 100% em jogos precisa ser extremamente potente. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês vários fatores que fundamentam exatamente o que eu tô falando. Eu tenho certeza que muitas pessoas conceituadas no mundo do hardware vão discordar do que eu tô falando. Porém, o mundo do hardware, o mundo dos games, tem mudado completamente, o que muda também exatamente a forma com que a gente enxerga um PC Gamer. Eu vou dar um exemplo bem simples. O vídeo que você tá vendo na tela é de um dos primeiros jogos da história. Dizem que o primeiro console tinha exatamente esse jogo, que é o Pong. Basicamente um joguinho simples, né? Mas que passa a ideia que você tá jogando ali um ping-pong ou um tênis, alguma coisa simples assim. Dali pra frente as coisas foram mudando, né? E foram surgindo cada vez mais jogos e cada vez mais consoles. Cada um melhor do que o outro, cada um mais evoluído. Mas desde os primórdios, a pessoa que jogava Pong, você falaria que ela não é um gamer só porque ela tava jogando um joguinho simples? Uma pessoa que gosta, por exemplo, de jogar retro games, ele deixou de ser um gamer porque ele gosta de jogar jogos antigos? Eu acredito que não. Não sei se você vai falar que não é gamer, mas pra mim, gamer é quem gosta de jogar. Agora, supondo que eu goste de jogar jogos antigos, ou que eu goste de jogar jogos mais leves, se eu montar um computador com a finalidade de jogar jogos mais leves e jogar jogos mais antigos, ele vai deixar de ser um PC Gamer? Afinal, até na sucata hoje você pode encontrar peças de computadores que são boas o suficiente pra rodar um emulador de Super Nintendo, Mega Drive, talvez um Atari da vida. E se você usar esse computador com a finalidade de jogar, naturalmente ele já vai ser um PC Gamer. Muitas pessoas têm uma ideia de que um PC Gamer, naturalmente, tem que ser um computador extremamente caro, ultra potente e, principalmente, cheio de LED. Mas pra falar a verdade, que você muitas das vezes não quer ouvir, isso tudo é papo pra você gastar o mais caro naquela peça top de linha e gastar um montão com LED RGB que não vai te servir pra nada. Pra falar a verdade. O cara que muitas das vezes compra o computador dele sabendo pra qual propósito ele vai usar o computador, ele economiza um monte de dinheiro e usa do mesmo jeito que você que pagou 20, 30 mil no computador cheio de luz. Olha, é claro que é top ter um computador de 30, 60, talvez um de 100 mil reais. Se eu pudesse ter, eu teria um. A questão é que você pode ter um PC desse, você pode gostar de coisas extremamente caras e boas, sem desvalorizar o do amiguinho, sem querer ser o dono da verdade, compreendendo que tem pessoas extremamente satisfeitas na felicidade. Isso muita gente não entende. Quantas das vezes que eu já não vi até mesmo aqui no canal, a comunidade desmerecendo e zoando quem joga no celular falando que não é game. Mas muitas das vezes o mesmo jogo que você joga no PC também tem no celular. A diferença é que a pessoa às vezes tá jogando na tela. Um cara que joga no celular, ele deixou de ser gamer porque ele tá jogando no celular? E olha, parece ser uma questão extremamente boba, mas eu tô abordando esse tema porque eu vejo, por exemplo, que tem pessoas que me odeiam de verdade. Que eu montei às vezes um PC gamer de 600, de 300 reais, de 1.200 reais. Sendo que muitas das vezes pessoas assim poderiam ser meus amigos, poderiam tá trocando ideia comigo. Afinal, a gente gosta da mesma coisa, que é de computador. Mas agora eu entro em outra questão também que fundamenta isso que eu tô falando, que o modo de jogar tá mudando. Hoje você tem os jogos em nuvem. Os jogos em nuvem estão evoluindo de uma maneira absurda. Aqui no Brasil a gente tem o NVIDIA GeForce Now e o Xbox Cloud Game, que já são um ótimo sistema de streaming de jogos na nuvem. Você nem precisa de ter um computador game potente pra executar os jogos mais pesados na nuvem. Um computador ou um console vai executar pra você a distância e vai entregar o jogo rodando na sua tela. Logo, se eu quiser montar um PC gamer de 100 reais pra rodar jogos em nuvem, ele não vai deixar de ser um PC gamer porque ele tá rodando jogos. E vai rodar jogos incrivelmente pesados também. Hoje a gente tem Smart TV rodando jogos em nuvem. E você aí com essa bobeira de que um PCzinho barato não pode ser um PC gamer. E digo mais, enquanto eu tiver canal no YouTube, cara, eu vou fazer o que for pra montar um PC barato pra vocês, pra trazer uma paradinha legal pra você brincar, pra você ter ali sua alegria, sua felicidade. Porque é muito gostoso, cara, você ter as paradas. E melhor ainda é você conseguir, às vezes, com pouco, fazer muito, cara. É isso que eu gosto. Também gosto das coisas top. Adoro. Muito bom. Mas me sinto mais útil ajudando quem tem pouco. Afinal, o meu propósito aqui é ajudar você. Obviamente que também é minha profissão. Eu também ganho com isso. Mas o ser humano que não tem um propósito é um ser humano vazio e fútil. Então deixa eu com o meu PC gamer de mil reais. Meu PC gamer de 600 reais. Se inscreve no canal se você concorda com o que eu falei. Se você não concorda, se inscreve também porque eu também gosto de você. Eu acredito que a gente pode pensar diferente também em ser amigo. Eu vou ficando por aqui. Um abração. E até mais. Comenta aí o que você achou desse vídeo. Valeu!